Marcelo Júnior, Pablo, o que Israel está fazendo? Que porra é essa? Se tivesse mais três Lulas como presidente de país europeu, a opinião pública teria muito mais voz. Pois é, cara, Israel está se enfiando numa grande roubada, essa é a real, essa é a real. Porque a opinião pública favorável ao mundo afora está ficando minoritária, está ficando minoritária. Os excessos estão muito grandes, cara, e já tem gente, cara, séria, mundo afora, falando que se trata, na verdade, de uma estratégia de liberar a Gaza na marra. O fato é que a Maria Tereza, para quem não sabe, eu trabalho numa rádio aqui de Goiânia, chamada Interativa FM, a Maria Tereza faz o programa comigo todas as sextas-feiras, uma advogada fantástica, uma mente brilhante, já tivemos entreveiros normais do jogo, já brigamos feio do jogo e nos admiramos. Bom, eu admiro ela, creio que a recíproca é verdadeira, mas isso teria que ser com ela, mas a admiração de minha parte por ela é real. Ela falou hoje no programa um negócio muito pertinente. Duas pessoas no planeta que são separadas nesse momento, duas pessoas. Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Esses caras estão ultrapassando, pulando corguinho de ré muito, velho, muito. Os caras estão abusadinhos. A palhaçadinha deles pode custar muito, não é você, não é mim. A todos, todos, inclusive os bichos e as plantas, que não tem nem aí para a guerra. O fato é que Netanyahu precisa ser separado, Putin precisa ser separado. Agora, uma solução melhor para o Oriente Médio me deixa um pouco mais, eu vejo um pouco mais próximo pelo contexto atual e pelo que Israel representa perante o mundo do que a solução russo-europeia, viu? Ali é um problemaço, cara. Você tem um Putin, cara, com ogivas nucleares a dar com pau, um arsenal nuclear, velho, que é capaz de destruir o planeta X vezes lá, basta uma para foder o tudo, para foder tudo. E todo elemento que eu vejo com possibilidade de derrubar o Putin, eu não sei se é exatamente melhor. Melhor, claro, na minha perspectiva de um conservador de esquerda, social-democrata, latino-americano. Na minha perspectiva. Vou repetir para você entender. Você que está pintando pela primeira vez que não sabe o que eu sou, eu sou um conservador de esquerda, social-democrata, latino-americano. E se você não entendeu isso, eu posso explicar depois. Mas é coerente e é facilmente explicável. Se você mistura conservador e progressismo, esquerda e direita, aí precisa estudar mais. Deixa eu me voltar aqui, então, nas mensagens. Muito obrigado, Marcelo Júnior. Valeu mesmo, meu velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.